E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo pra você mais um vídeo de dicas para jogadores iniciantes aqui no Forza Horizon 5 E hoje eu vou te ensinar como que você faz para baixar configuração de tunagem, tá bom? Então é bem simples, aqui na sua oficina, dentro da sua garagem, você vê aqui que tem aprimoramentos e tunagens É só você vir aqui nesse ícone azul, encontrar configurações de tunagem Eu não recomendo você vir de cara e já baixar qualquer configuração aqui, tá bom? Sempre que você entra aqui na hora de baixar, você aperta o botão de buscar e você manda buscar novamente Por quê? O jogo vai atualizar o banco de dados e vai te mostrar as configurações de tunagens mais populares, tá? É que o pessoal mais baixa, mas toma cuidado Nem sempre as mais populares são as melhores Aqui por exemplo eu tenho aqui no começo a tunagem do Don John Song compartilhada É um cara que tem umas tunagens dele que são boas mesmo Mas a gente tem que levar em consideração aqui que ele é um criador de conteúdo famoso, tá? Então obviamente vai estar aqui em primeiro lugar Então fica ligado nessa questão de relevância da pessoa, tá? Então aqui por exemplo, tunagem classe X No meu caso, como eu gosto de correr no modo online Não dá para mim ir para ir lá na classe X E nem todos os carros são bons na classe X Esse carro aqui é bom na classe X porque ele já tem uma manobra absurda Mas se você fizer outros modelos aí Faz um Koenigsegg Disco na classe X e tenta fazer curva com ele Para você ver se você não vai parar lá na casa do... Entendeu? Então tem que ficar esperto Por exemplo, o que eu recomendo para quem gosta de corrida online É apertar o botão de buscar Às vezes você coloca aqui classe S2 Que é a classe desse carro aqui, tá? Você está vendo que tem uma seta para baixo, seta para cima Isso aqui ele está comparando com a minha configuração de tonagem, tá? E olhando aqui nas informações, você está vendo que ali a gente tem um monte de botão para apertar Tem uma ali que eu gosto muito que é informações do criador Você aperta o botão X e você consegue ver o centro criativo do jogador Se eu clico aqui para ver o centro criativo, eu consigo ver aqui, ó Esse cara, mano, ele compartilhou quatro turnagens E ele está com dois mil downloads Com quatro turnagens, tá? Olha só, ele tem dois mil downloads compartilhando apenas essas turnagens aqui Mano, ele botou... Esse aqui eu já vi que não é um turnador experiente, né? Não sei para que ele colocou o Vulkan na classe X Cada um faz o que quiser com suas turnagens, tá? Então eu não vou encher o saco, não E essa turnagem aqui está quebrada Mano, ele botou um Huracan na classe S2, né? Então esse cara aqui já é um turnador que... Então você viu que a gente tem algumas informações interessantes Então vamos imaginar que você conhece um turnador aí Você conhece o Muka, talvez Aí você aperta o botão de buscar e você pode vir aqui, ó Em criador Se tiver alguma informação aqui Você aperta o botão Y e ela apaga tudo, tá? Apaga tudo que você colocou aqui Aí você pode vir aqui em criador Aí você pode digitar o meu nome ou de qualquer outro criador, beleza? Aí você manda buscar Aí vai estar aqui minha configuração de tunagem Se eu aperto o botão X, eu venho aqui em Exibir Centro Criativo Você consegue ver aqui todas as minhas informações aqui Relacionada ao meu centro criativo Você está vendo ali que eu tenho 2.697 seguidores As pessoas que me seguem, tá? E se você clicar aqui, ó Em tunagens Você consegue ver todas as tunagens que eu compartilhei até o momento Você consegue ver tudo E se você, tá vendo que tá escrito ali, botão A, baixar Então você daqui, você pode baixar todas as tunagens que você quiser E você pode copiar elas E se você copiar elas Você vai conseguir vender os carros mais caros no leilão Eu sei que o pessoal vai perguntar Ué, como é que você tem 27 milhões, cara? É isso aqui, ó Já estamos mudando a dica, né? É isso aqui, ó Você entra aqui em Casa de Leilões Clica aqui em Começar Leilão Se eu vim aqui, por exemplo, no Apollo Carro de Leilão Eu consigo vender esse carro a 20 milhões Como que eu consigo isso? É porque eu sou tunador nível alto Se você aperta o botão Start Você vem aqui no centro criativo Você vem aqui, meu centro criativo Clicou Você consegue ver quantos downloads você tem Baixados de tunagem ou designer Você viu que aquele carinha compartilhou umas tunagenzinhas fuleirinhas E o cara tem 2 mil downloads E tem gente falando Ah, eu não vou conseguir que o pessoal baixe a minha tunagem Meu irmão consegue Ainda mais no lançamento do jogo, tá? Então pra você vender carros a 20 milhões Você precisa que eu chamo de 50 mil pontos Ou seja, vamos imaginar que baixaram 25 mil tunagens suas E 25 mil pessoas utilizaram as suas tunagens Então você ganhou 50 mil pontos Aí você consegue vender os carros a 20 milhões Qual que é a estratégia que eu ensino você? Você pode apertar o botão Start Você entra aqui no modo online Você pode vir aqui em Revise Você pode entrar aqui nesse Revise aqui mesmo Por exemplo, ah, eu quero fazer um carro Pode ser de Rally? Escolhe qualquer pista aí Pode ser essa Eu quero fazer um carro classe... Classe A de Rally? Aperta o botão Y Aí aqui a gente vê pessoal, né? Que fez configurações de tunagem Baixou Pode ser que você entre aqui no modo Revise E você encontre Glitz e Bugs Eu não chamo de Bugs Sabe por quê? Que nem esse aqui pode ser Glitz Pode ser algum erro do jogo Que o cara aproveitou e botou uma tunagem 718 Com um tempo absurdo Sendo que eu tô vendo que aqui o normal é um minuto, né? E esses dois aqui fizeram em 9 segundos O que pode ser isso aqui? Ou foi Glitz, que eu acredito que é Glitz Agora daqui pra baixo pode ser o Event Lab Por quê? No Event Lab eu posso configurar, por exemplo Na hora que eu atravesso a linha de chegada na segunda volta Meu carro vira um carro tipo classe S2 Ele ganha muita manobra, muita potência Aí eu consigo dar a volta rapidão E um problema que os desenvolvedores fizeram, na minha opinião É que quando você faz uma volta no modo Campanha Ela é registrada no modo Rivais E vem pra cá Aí fica tudo bagunçado Você não sabe se o cara, esse tempo aqui que ele fez Ele fez aqui no modo Rivais Ou se foi no Event Lab, entendeu? Então, com certeza, provavelmente os desenvolvedores vão filtrar isso aqui E talvez eles podem deixar que realmente quem vai ficar aqui É quem fez volta aqui no modo Rivais Tomara que isso aconteça Porque a gente fica meio perdido aqui Eu não sei se esse Nissan GTR 97 Ele é bom mesmo aqui Ou se isso aqui é Event Lab Provavelmente é Porque o cara usou tudo no automático Pra fazer esse Top 6 aqui Então a gente pode descer lá embaixo, né? Talvez lá embaixo a gente tenha mais certeza De quem realmente fez volta aqui no modo Rivais Eu acredito nessa Mercedes X Class aqui Eu posso clicar aqui, ó No botão Y E eu posso vir aqui Exibir o centro criativo da pessoa que fez essa volta rápida Aí, por exemplo, eu posso vir aqui Ele tem 10 downloads compartilhados E 107 baixados, tá? Deve ser jogador novato E eu posso vir aqui e ver as tunagens que ele compartilhou Esse cara aqui, na minha opinião Tem umas tunagens aqui meio estranhas, né? 928, 901 Tá quebrado isso aqui, né? E a gente tem aqui algumas tunagens que ele compartilhou, tá vendo? Então, se você entrar aqui e procurar por esse método De olhar o perfil da pessoa Que nem o cara que fez uma volta de Bonnie Shake Aperta o botão Y Vem aqui exibir centro criativo Eu posso, ó, esse cara aqui Ele deve saber fazer tunagem E ele não compartilhou Por quê? Muitas vezes o cara Ele gasta muito tempo ali Fazendo configuração de tunagem E ele não quer compartilhar a tunagem dele Sabe por que ele não quer? Principalmente pelo fato de que Tem como aqui no Fuzzle Horizon 5 É um bug Tem como você ver a configuração de tunagem Que a pessoa fez Eu já fiz aí um vídeo no canal Mostrando que tem como a pessoa Que, tipo assim, por exemplo Você baixou a minha tunagem Aí vamos dizer que eu não te falei O que acerto que eu fiz no carro Tem como você entrar aqui dentro E ver toda a minha configuração de tunagem que eu fiz Essa aqui é do meu carro Eu não escondo pra ninguém Porque eu sou criador de conteúdo Eu tô aqui pra te ajudar Então eu mostro as configurações que eu fiz Inclusive aqui eu tô usando Na casa de 65, 75 Eu mostro tudo E como tá tendo esse bug Pra você ver A configuração de tunagem dos caras Muitos não estão compartilhando A configuração de tunagem E alguns até compartilham A configuração de tunagem Só que é configuração meme Então fique esperto Tem alguns tunadores que eu gosto de olhar Que nem o pessoal gosta muito do NALAC Só que algumas tunagens dele estão faltando peças E algumas estão com a configuração de tunagem Bem, bem esquisita Sabe? O carro meio que não vira Então se você confia em algum tunador Você pode copiar as peças dele E fazer suas próprias configurações E assim você vai conseguir Ser um tunador nível alto Pra você vender seus carros a 20 milhões Então você viu que é bem simples Baixar a configuração de tunagem E você pode utilizar esse método ao seu favor Eu recomendo que você baixe configurações de tunagem E não só utilize Copiar as peças Eu já ensinei no canal Como é que faz pra copiar E faça as configurações de tunagens Baseado nas dicas que eu trago aqui pra você Deixa aí nos comentários Se você acha que eu devo fazer Algum tipo de complementação Baseado nessa dica que eu trouxe aqui pra você Eu tô querendo trazer dois vídeos por dia Mas como meu computador A placa de vídeo dele é muito lenta Talvez só vai dar pra me trazer um, tá? Então eu espero que tenha gostado Deixa o like Manda um salve nos comentários Se você não é inscrito Se inscreva pra você não perder nenhuma dica Aqui no canal E até o próximo vídeo